O período da chuva começou, se iniciou e com isso também aumenta-se o número de focos sobre a dengue. Isso acaba sendo preocupante. A população tem que fazer a sua parte, tem que cuidar mais, enfim, se prevenir, porque senão pode ter aqui no município uma epidemia de dengue. O último levantamento que a gente fez, o Lira, o levantamento de índice rápido, ele aponta para uma infestação alta. Então, nós estamos em 4,5. Então, o desejado pelo Ministério da Saúde seria abaixo de 1%. Então, quando passa, por exemplo, se o índice chega acima de 3,9, então nós temos uma grande possibilidade de ter uma epidemia de dengue. Então, se a gente tem uma infestação alta do mosquito e temos pessoas doentes, rapidamente a gente vai ter uma epidemia de dengue. Então, a gente recomenda à população, principalmente da área urbana, o que tem que se fazer é manejo ambiental nos depósitos que encontrar dentro dos quintais. A população tem que ter isso como dever de casa, pelo menos olhar umas duas vezes por semana no seu quintal, se tem depósito com água, se não está criando mosquito dentro do próprio quintal, as fossas têm que estar totalmente lacradas, para evitar o criador do mosquito Aedes. E não ficar esperando, no caso, muitas vezes ficar esperando pelo agente de saúde passar lá para mostrar o erro que está sendo cometido dentro do próprio quintal do morador. A gente tem uma questão aí de muitos terrenos baldios, esses donos desse terreno teriam que fazer uma limpeza, porque geralmente joga-se entulho dentro desses quintais, desses terrenos baldios, e ali, por exemplo, começa o criador do mosquito. Então, talvez, por exemplo, o quintal da casa ao lado está limpo, mas os terrenos baldios é outro causador de grande incidência dos focos de mosquito da dengue. O fumacê é uma questão, hoje, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele é o último caso, é o último acartado, porque só você ter a epidemia de dengue, que é, por exemplo, é liberado pelo Estado, essas bombas, inseticidas, fica tudo na mão do Estado. Então, por exemplo, quando a gente tem epidemia, depois que acontece a epidemia, que vem o fumacê. Por quê? Se você não criar mosquito, você não vai ter epidemia. E se você não tem mosquito, não precisa você estar aplicando inseticida. Então, é um método, se você fazer o manejo ambiental, então não é necessário você fazer a aplicação de inseticida. Inseticida, o que causa inseticida? Matos predadores naturais, alubéola, matas abelhas, que também fazem parte da natureza, que produz o mel. Então, por exemplo, você faz, você causa um dano no meio ambiente, sendo que você, por exemplo, é só você não criar mosquito. Se você não tem mosquito, por que você vai ficar aplicando inseticida? Então, se você faz o fumacê, você está causando desequilíbrio na natureza.